Bom dia galera da Apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia da Apicultura Manejo Avançado Pessoal, hoje o vídeo vai ser o seguinte, a gente só está fazendo agora os manejos pré-safra e estamos alimentando todos os nossos apiários e hoje a gente vai alimentar aqui um apiário nessa mata, que é a mata do cipó uva que eu apelidei ela assim, porque é uma mata que tem bastante cipó e está ao lado do pomar de laranja Então galera, nessa mata eu tenho 3 apiários, dá um total lá de mais ou menos 80 enxame, 90 não sei bem a conta, mas é isso aí e a gente só vai alimentá-la agora com açúcar VHP porque devido às chuvas que deu aí, né, esses dias então está tendo uma entrada abundante aí de pólen, está entrando aí 2 a 3 tipos de pólen então não há necessidade de colocar o bife proteico, de gastar dinheiro com bife proteico então o que está faltando para ela? só colocar um pouco de energético, que é o açúcar, né, para ela manter o equilíbrio da colmeia que tem o pólen e só falta o açúcar para suprir o mel então a gente fornece o açúcar, elas diluem dia e noite e com isso aí o enxame só tem a crescer e ficar pronto aí para a entrada do cipó, da florada do cipó que começa agora no final de julho, beleza? então vamos acompanhar aí pessoal, hoje vai ser alimentação aí de 3 apiários, beleza? segue a gente aí, não se esqueça de, para quem está chegando agora no canal, de se inscrever no canal isso é muito importante para o nosso canal deixa seu joinha e compartilha os nossos vídeos para que chegue aí um público maior para quem tem interesse em trabalhar na apicultura para que conheça o nosso trabalho e veja como é o nosso manejo no dia a dia aí para quem quer seguir o nosso trabalho, beleza? e dá uma olhadinha no canal lá na playlist está cheio de conteúdos bons na apicultura todos os vídeos na prática pessoal, beleza? isso aí, fique com Deus e acompanhe aí o Alimentação Pré-Safra 2023 vamos ver galera, se a abelha está pegando o açúcar VHP acabamos de colocar pessoal, faz uns 15 minutos, 15, 20 minutos subiu, olha só isso aqui é açúcar puro, viu galera? açúcar molhada aí pessoal, olha a entrada de poli, olha nos enxame a abelha está chegando com dois, três tipos de poli poli branco, poli amarelo e um polinho vermelho está pegando aí Valdir? olha galera dá uma olhada não gosta muito não olha a boca como fica olha esse aí está meio está embaixo eu acho que está no ninho ainda não, olha lá está indo lá está indo lá está indo lá não é bom que você está mais fraco né pessoal então eu tenho que colocar no ninho não pode ir colocar no sobrinho mas está pegando bem olha lá olha aí galera esse está precisando de uma vitamina aí está fraco assim está beleza né? é ótimo olha aí galera aqui é uma piarinha aqui aqui a gente tem acabamos de tratar ali agora vai ter lá na frente umas caixinhas esse é o primeiro ali na frente esse aqui é o segundo depois a gente vai lá no terceiro agora alimentar também fizemos alimentação hoje tudo com VHP e está aí entrada de pó ali está show sensacional não precisa pôr bife proteico aqui ficou um pouquinho de mel já reformou o ninho delas tinha um pouquinho de mel do sabo velho deixei aqui para elas comerem e depois recolher esse sabo levar para derreter mas está assim a abelha está meia fraca precisa de uma vitamina aí né? beleza? olha lá agora vamos para outra piária não é Valdir? é oi aí galera da abelha vocês acham que mexer com a abelha é fácil? ó essa aqui é a terceira árvore que a gente está tendo que tirar deu uma ventania aqui esses dias um vento forte caiu a árvore ó graças a Deus ela caiu e olha onde ela parou ali ó ficou fincada aqui na outra árvore ó está vendo? ela escorou na outra árvore segurou para não cair em cima das caixas olha só agora a gente está aqui está aí o Valdir veio me dar uma mão para alimentar as abelhas hoje fala aí Valdir é fácil mexer com a abelha? é brincadeira não hein ainda é? tem que ter sangue nos olhos para mexer tem que ter sangue é só melzinho na chupeta? não tem que decorar senão não faz não olha aí galera cortando tudo no facão olha o que a gente limpou essa aqui é a terceira que a gente já tira aqui pessoal tem um caminho grande a gente anda aqui mais de quilômetros para chegar no apiário esse aqui é o o segundo apiário da mata a gente já alimentou aqui praticamente eu acho que mais de 50 né colímpio? sim mais de 50 enxames aqui no meu agora falta esses daqui para alimentar só que tivemos que tirar as árvores aqui por enquanto aí depois tem que trazer a a motocerra e vir cortar essa aqui porque no facão não dá não galera olha a doçura do menino é faveiro ainda faveiro isso é mais duro que isso aí galera aí pessoal aqui é o segundo apiário que a gente tem na mata também foi alimentado olha como que está no VHP show entrada de pólen ótima aqui tem mais dois está também olha foi que a gente descobre pegou bonito em aqui está meio sombreado isso está embaixo de boa olha galera pegando bonito piarinha vai ficar boa né colímpio chegar para o cipó vai estar atinindo olha galera aqui foi tudo alimentado hoje isso aqui isso daqui essa ficou embaixo também olha fazendo postura com o ninho cheio colocamos o alimentador embaixo aqui só está no ninho já está mais fraco essa aqui está com o ninho e sobrininho essa aqui com o sobrininho sobrininho agora aqui pessoal tem que vir dar um trato no cupim também que o cupim está está entrando de motosserra nas caixas olha esse aqui tocou embora ficou muito pegou muito cupim acabou tocando ela embora olha 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 dá uma ligada vem cá abre essa daqui para ver aí pessoal essa é a ferrinha meu aqui olha o cupim deu uma catada no bicho abre você daqui para ver só para dar uma olhadinha então aí pessoal esse aqui está precisando de uma vitamina também está fraco a menina está pegando o ninho sobre o ninho mas está meio fraco só dá um promotor aí galera já não aí está embaixo o que ficou fora dá uma ajeitada um pouquinho forte aí vai um pouco para cá aí beleza tá né olha aí galera olha como pega já acostumou só vai só ó não colocamos o bife para ter aqui pessoal a entrada de polio está show entrando muito polio todas as abelhas não precisa pôr bife esse ano não vai ter gás com bife porque mês de maio hoje é dia 13 né Corinto 13 aí ó entrando um polio lascado 3 tipo abelha cheia de cria cheia de postura esse aí está pegando em cima olha lá galera isso aqui também está precisando de uma vitamina está meio fraco isso aí pessoal vamos embora vai no outro vai no outro isso aí galera vamos que vamos né agora tem que vir roçar aqui galera está meio sujo de mato tem que vir que vai começar o período agora de escassez né aí vou limpar tudo aqui carpir roçar cuidar dos cupim a beira já está tudo reformada reformando tudo o ninho está alimentando pegando água aqui também vendo o coxo elas catam aqui ó pegando água aí mesmo está vendo já está então mas aqui ô Corinto eu vou pôr uma caixa d'água uma caixa d'água de mil litros aí pessoal a beira tá pouco tá precisando assim pra mim aqui tá meio fraco nem aguenta voar tá vendo se quiser uma alimentação desse outro a piadinha aqui olha aí como tá olha só a movimentação das minhas beleza estamos no mês de maio olha aí ó sabadão olha lá tá pouco ó pouco boa abelha deixa eu levar essa glâmina pra lá aí eu tô a pianinha tá bom de alimentar o terceiro a piada olha olha isso daqui galera ó ó tá com o ninho sobrinho tá com essa melgueirinha aqui cheia do mel agora a gente tá ela tá pegando aqui na massa e eu tive que colocar essa segunda melgueira aqui nela depois do sobrinho porque tá forte demais aí tá pegando corinho segurei aberto pra gente ver aí galera ela tá precisando de um glicopan aqui rapaz não tá gorinho dá um glicopan pra ela precisa de um glicopan pra ficar boa não é? vai aí o promotor olha olha lá olha lá ó ninho seu brininho e a milguinha olha lá tem que dar um promotor de crescimento pra ela tá meio próximo não aguenta nem voar galera não aguenta nem voar vê-la aí ó ó é isso aí vamos que vamos gostou você acha que ele dava pra tirar o melzinho? não 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 dá tá fraca as meninas? tá fraca se der a mãozinha pra mina chega ou não chega? agora é isso aí galera tá fraca tá fraca tá fraca tá fraca tá fraca tá fraca